Bem-vindos novamente e eu vou começar este vídeo por sublinhar um facto que pode parecer relativamente estranho, o facto de nós estarmos aqui a avançar demasiado rápido na abordagem deste tipo de classes. E parece que há muito que ficou por dizer. Ok, o grande objetivo desta aparente aceleração é nós podermos chegar à classe Graphics. E a partir daí, sempre que for necessário falarmos sobre uma característica ou método específico destas classes, Image ou Bitmap, nós iremos voltar a falar, ok? Sem problema. Aquilo que se pretendeu nos vídeos anteriores foi criar as condições para ficarmos a conhecer estas classes, porque elas vão ser essenciais para, então, a utilização e a exploração da classe Graphics, que nós vamos fazer a partir deste vídeo. Ora bom, o que é que é basicamente a classe Graphics? Eu vou tentar personificar a classe Graphics como sendo um desenhador, ok? Alguém que faz um desenho. É uma espécie de mão que pode utilizar ferramentas para desenhar sobre um determinado espaço em branco. Ou em preto, ou noutra cor qualquer. Nós vamos considerar a partir deste momento que um objeto do tipo Bitmap é a própria folha em branco. E reparem que no vídeo anterior nós criámos aqui uma folha em branco que contém 40 pixels de largura por 300 de altura. Eu vou apagar aqui esta implementação toda, porque não é agora importante, e vou criar aqui de raiz um novo Bitmap. Vou criar então aqui o Bitmap da seguinte forma. Bitmap, vamos chamar-lhe folha, ok? Para tentarmos aqui perceber de forma mais clara qual é a função do Bitmap. É igual a new Bitmap. Ora, eu agora aqui vou poder definir então a largura e a altura do meu Bitmap. Ora, uma vez que eu tenho aqui uma Picture Box que tem determinadas dimensões, eu vou apagar aqui o label porque eu não preciso dele, vou aqui até alargar este espaço. Eu tenho aqui então, dizia, a minha Picture Box, que se chama PicImagem. Eu nem sequer tenho que ver qual é a dimensão que ela tem, ok? Neste caso, até são valores que não são valores arredondados, muito redondos. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou querer criar uma folha exatamente do tamanho da minha Picture Box. Então, eu posso fazer simplesmente o seguinte. Neste caso, vou escolher aqui uma assinatura do construtor, que é o Width e o Width. Neste caso, PicImagem.Width, isto é, estou a buscar a largura da minha Picture Box, vírgula PicImagem.Eidth. E neste caso, o que eu criei foi basicamente uma folha em branco, em branco, neste caso não é em branco, é uma folha, é um espaço, para albergar pixels que têm o tamanho, a largura e a altura da minha Picture Box. Em seguida, eu vou poder criar, então, o meu desenhador. E o meu desenhador é um objeto criado a partir da classe Graphics. Ora, e para criar o desenhador, vamos fazê-lo da seguinte forma. Graphics. Ok? Graphics. E agora vamos chamá-lo mesmo desenhador. Ok? Pode ser. É igual, e agora repara, a Graphics.FromImage, e entre parênteses eu vou colocar folha. Ok? Eu vou já explicar o que é que nós fizemos aqui. Primeiro criámos, então, uma folha. Penso que não há grandes dúvidas em relação a este código. A folha é criada com estas dimensões, largura e altura. Neste caso, nós fomos buscar os valores à pic.imagem. Em seguida, fomos criar um desenhador cujo principal enfoque, isto é, vamos criar um desenhador destinado a trabalhar na folha. Ok? E então é isto, basicamente, que esta declaração nos permite fazer. É associar o desenhador à folha. E tudo agora aquilo que nós fizermos com o desenhador vai ter reflexos na folha. Ok? Um dos reflexos que vai ter é, por exemplo, reparem, se eu agora usar o desenhador, isto é, começar a dar instruções ao desenhador, pronto, e agora reparem que há aqui um vastíssimo conjunto de métodos e propriedades que nós vamos explorar. Não todas, obviamente, mas vamos explorar algumas delas. Vamos começar por explorar, por exemplo, aqui o clear. O clear serve para limpar, ora, desenhador para limpar. Seria quase como pegar uma borracha e apagar o que estiver na folha. Muito bem, mas eu, para além de fazer o clear, eu tenho que definir dentro dos parâmetros do clear uma cor. Ok? Nós já falámos da estrutura color. Então, em vídeos anteriores, neste caso, então eu vou simplesmente dizer color.white. Neste caso, estou-me a referir à cor branca. Falta apenas acrescentar aqui algo que me permita ver em que estado é que está a minha folha. Ora, para isso vou utilizar a propriedade backgroundimage, ou image, qualquer uma delas serve, qualquer uma delas serve para este efeito. Vou utilizar essa propriedade de picimagem. Então, vou colocar picimagem, ponto. Pode ser o image, é igual a folha. E, portanto, neste caso, o que é que vai acontecer? A folha vai ser inicialmente criada, depois vai ser criado o desenhador, alguém que vai operar algumas modificações na folha. Vai colocar a folha com a cor branca e depois vai apresentar o resultado da folha. Vamos ver se isto funciona. Executar. E cá está a folha em branco. Se não é suficientemente perceptível, nós podemos alterar aqui para red. E, reparem, eu tenho, então, a minha imagem. Isto não é a cor de fundo da picture box. É, sim, a imagem, que neste caso é uma imagem correspondente a um retângulo grande vermelho. Ok? E, desta forma, vimos muito rapidamente como é que nós criamos, então, um desenhador ou um objeto do tipo graphics que fica sempre intimamente associado a um bitmap. E é sobre ele que vai desenhar. Durante os próximos vídeos vamos explorar as operações que este desenhador pode fazer sobre a folha. E aí nós vamos ver coisas muito interessantes. E aí nós vamos ver coisas muito interessantes.